Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Prêmio Referência Leiteira visita propriedades da região de Ijuí. Semana da Alimentação encerra com sucesso no Rio Grande do Sul. No período pré-plantio da soja, vamos ver uma dica técnica sobre o manejo das plantas de cobertura e o controle de invasoras. Pavilhão da Agricultura Familiar marca presença pela primeira vez na Oktoberfest em Santa Cruz do Sul. E direto da Festa da Alegria, vamos aprender a fazer uma delícia em camadas. Uma comitiva do Sindilate, Emater e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural visitou as nove famílias gaúchas que venceram o Prêmio Referência Leiteira. Na região de Ijuí, a visita ocorreu em quatro propriedades rurais. A comitiva do Sindilate, Emater e Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural foi recebida com alegria e chuva nas propriedades rurais. A gente está tendo uma grata surpresa de todas. Cada um tem um modelo. Eu apelidei que é a expedição do leite. No município de Condor, o grupo foi recebido pela família Pfeiffer, primeiro lugar na categoria Produtividade da Terra do Prêmio Referência Leiteira, com 48.019 litros de leite por hectare ano. O início foi pela mãe a produção de leite porque era como subsistência. Começaram a produzir leite como subsistência. Era o serviço das mulheres, o pai e o avô e o tio faziam na lavoura e a mãe fazia e a avó tiravam leite. Faziam queijo, vendiam nata. E aí depois, em 80, começaram a vender leite. E hoje a senhora vê que mudou muito daquela época? Sim, mudou muito. Ali era tudo feito a mão. Tudo manual? Manual, é. Primeiro a gente tirava as facas, a mão, tudo, né? Daíra e o filho cuidam da produção. Aí a parte aqui do amamentador, eu que fico mais responsável pela parte de manutenção do amamentador, controles ali. O amamentador suporta 25 por cada lado, 50 animais no total que ele suporta, com 2 boxes. E o animal está ganhando 8 litros de leite por dia. Hoje é 100% leite em pó. Por que nós estamos dando 100% leite em pó? Porque a gente chegou à conclusão que o nosso leite não tinha aquela constância que o animal precisa. Daí no leite em pó está sempre a mesma constância, a mesma porcentagem de matéria seca que o terneiro precisa na sua fase de crescimento. A gestão da propriedade está com a mulher, Delce. Eu acho que a gestão hoje, mais do que nunca, é necessária na propriedade, né? E quanto mais a gente tem os números na mão, mais fácil fica de gerir, porque o leite geralmente se trabalha em centavos, né? Quando fala no prêmio Referência Leiteira, o Wesley se emociona. Sem palavras, né? A gente passa... É difícil o trabalho, né? De domingo a domingo é puxado. E com reconhecimento do Estado, e com certeza acho que do país também a gente acabou tendo, é satisfatório e dá uma motivação espetacular, né? Para poder continuar na lida sem medo. Em São Martinho, também tem jovens produzindo leite na propriedade de Rude e Maria Salim. O caçula Rafael, o irmão dele Edson e a mulher Emanuele conquistaram o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, com 39.932 litros de leite por hectare ano. Em Boa Vista do Incra, a comitiva chegou na cabanha Ventana no mesmo instante em que chegaram os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Me agrega muito conhecimento ter vindo aqui, porque é uma propriedade que se diferencia das outras, primeiro pela qualidade, segundo pela gestão, terceiro a genética. Os proprietários da cabanha Ventana conquistaram o segundo lugar na categoria Qualidade do Leite. Eu fiquei muito feliz quando a gente ganhou o prêmio de segundo lugar de referência de qualidade do leite, porque vem coroar um trabalho que a gente faz aqui há anos, sempre procurando melhorar. Essa visita deles e a parabenização deles ao vivo e a cores veio reforçar que o nosso trabalho está indo sempre para o lado certo. Porque além de ter respeito pelos animais, a gente tem que ter respeito pela outra ponta, que é os nossos consumidores. Então a gente tem que fazer um leite melhor possível para que esses consumidores saibam o que estão consumindo, saibam o que estão consumindo produto de alta qualidade. Então isso me deixou muito feliz. A comitiva encerrou a visita em Condor, na propriedade da família Breunin, a grande vencedora do Prêmio Referência Leiteira, com destaque para a eficiência produtiva e qualidade do leite, produzido em sistema de confinamento com a ajuda de um robô para ordenhar as vacas em qualquer hora e em todos os dias do ano. A propriedade dos Breunin somou 422.537 litros por pessoa a ano. Qual é o diferencial da tua fazenda? Qual é o diferencial daqui? O que tem aqui de especial? Acho que além de tecnologia, a nossa produção é bem elevada. Já temos um lote de vacas com uma boa genética. Então esse conjunto, o conjunto da família está envolvido nisso e a família que praticamente toca produto. E sempre foi a família que fez a ordem, mesmo antes do robô. Então acho que tudo isso é um conjunto de coisas que levam ao sucesso. O robô ajuda, mas não substitui um antigo princípio do seu adelmo. É o trabalho bem feito que produz ótimos resultados. Tudo que a gente faz, faz pelo melhor jeito e o que a gente faz, faz bem feito. Diferentes tamanhos, diferentes sistemas de produção, mais ou menos tecnologia, mas todas essas propriedades têm muito em comum. Boa gestão, genética e trabalho em família. Ou, nas palavras do ganhador do Prêmio Referência Leiteira, amor. Ter amor para tudo que a gente faz, tem que ter amor para o serviço que a gente faz. Para participar do Prêmio Referência Leiteira, basta se inscrever nos escritórios da Emater do seu município. O prazo para inscrição termina no fim de outubro. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 74,79, com redução de 0,57%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 230,00, com redução de 5,35%. Já o milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 84,00, com aumento de 0,36%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 173,64, com queda de 2,41%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 63,00, com redução de 3,08%. O trigo saca de 60 quilos a R$ 94,00, com aumento de 2,98%. Depois do intervalo, Semana da Alimentação encerra com sucesso no Rio Grande do Sul. A gente já volta! Eventos alusivos à Semana da Alimentação aconteceram em todo o Rio Grande do Sul. Em Campos Borges, o ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus recebeu grande público interessado em refletir sobre a qualidade da alimentação nas famílias e compartilhar experiências. Música Mais de 200 pessoas de 15 municípios participaram no dia 14 de outubro em Campos Borges do 3º Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar do Alto da Serra do Botucaraí. O evento é alusivo à Semana da Alimentação e acontece de forma itinerante entre esses municípios. O objetivo é promover a discussão e a reflexão sobre as questões relacionadas à segurança e soberania alimentar, trazendo elementos para que as pessoas que participam do fórum possam ser proativas na questão da garantia dessa segurança alimentar, buscando não só o conhecimento, mas a prática de ações que possam ajudar nesse sentido, de que se promova essa segurança e soberania alimentar dentro da propriedade, mas também nos espaços públicos, através do uso das políticas públicas de comercialização e de divulgação dessas ações. A programação iniciou com a palestra da nutricionista Kellen Azambuja, que falou sobre nutrição consciente. Lembrando então as pessoas, despertando que tudo o que nós nutrimos, tudo o que nós levamos para dentro, interfere no nosso jeito de ser, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa exposição. Então, uma nutrição consciente, ela possa ser ainda organizada, então eu vou ter em casa aqueles produtos para me nutrir, natural de preferência, então eliminando produtos, isso tudo traz um outro viver também. E principalmente, estando atento às emoções, sensações do dia a dia, então eu estou comendo que eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou precisando de um doce, como é que é isso? Eu consigo perceber como é que o meu organismo funciona ou não? Então, é despertar as pessoas para esse poder de trabalhar a causa do problema e não mais medicar, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Não, por que isso acontece? Com qual frequência, em qual época do ano, qual fase da lua isso está me acontecendo? Então, todas essas intervenções, quando a gente passa a prestar atenção no modo de viver, estar no momento presente, modifica toda a nossa dieta, toda a nossa estrutura energética das nossas células, a gente deixa de perder saúde e passa, então, a viver bem nutridos, como eu digo. Durante o dia, o público prestigiou apresentações artísticas, oficinas sobre alimentação saudável e troca de sementes e mudas crioulas. Os participantes também puderam adquirir produtos da agricultura familiar e de artesãos do município de Campos Borges. A programação ainda contou com a apresentação de relatos de experiências sobre o Vale Verde, do município de São José do Herbal, e o Vale Feira, do município de Vale Verde. Ambas as iniciativas visam valorizar a agricultura familiar e incentivar o consumo destes alimentos pela população urbana. Para a agricultora Rosane, do município de Boqueirão do Leão, valeu a pena sair cedo de casa para participar do evento. Foi porque a Imater convidou que tinha esse evento, que é da agricultura familiar, e a gente está nessa realidade, a gente vive isso na nossa comunidade, lá em Boqueirão do Leão, e eu fiquei muito feliz chegando aqui e vendo os depoimentos das políticas públicas, e são políticas públicas criadas dentro da comunidade, dentro do município, então não é nada que vem de cima para baixo, é aqui a comunidade que está desenvolvendo, a comunidade que está se adaptando, é uma nova realidade que é preciso da feira do produtor, a valorização do vale, feira, então assim, a gente está nessa realidade, a gente está nessa vida, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa se fortalecer, e que bom que tem entidades como a Imater, como as Secretarias Municipais de Agricultura, Assistência Social, que nos valorizam e nos fortalecem dentro das nossas comunidades, fazendo com que a gente viva no nosso interior e viva com qualidade de vida. O que a gente tem sentido dos participantes é que eles têm achado que o tema é relevante, que as informações trazidas são úteis para o dia a dia deles, tanto nas suas casas quanto nas suas atividades profissionais, e que o resultado vai se replicar lá nos municípios, onde essas pessoas vão estar retornando para as suas casas e levando essas informações para outras pessoas, multiplicando esse conhecimento. Então, para nós que estivemos participando da organização, junto com outras entidades parceiras, a avaliação é muito positiva. A Praça de Segurança Alimentar e Número Nutricional encerrou as atividades da Semana da Alimentação no Estado. A atividade ocorreu no Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro. Durante a praça, diversas instituições e entidades apresentaram trabalhos com enfoque na segurança alimentar. A Imater realizou a distribuição de mudas frutíferas e orientou o público nos principais cuidados com as plantas. Produtores, extensionistas e profissionais da academia participaram nesta semana do Seminário Bioinsumos em Porto Alegre. O evento teve como objetivo debater o Programa Nacional de Bioinsumos, as perspectivas e potencialidades para a tecnologia. Bem, este seminário sobre bioinsumos tem o propósito de trazer o debate sobre o estado da arte atual, de como está. Hoje já são não apenas uma possibilidade, mas são uma tendência, uma perspectiva muito concreta de seguir avançando. E qual é a importância deste tema para a agricultura familiar? Para a agricultura familiar, em particular, ele tem uma importância estratégica à medida que ele não apenas reduz ou substitui insumos menos danosos, menos agressivos, por outros de origem biológica, mas também ele reduz a dependência desses insumos. Então é possível, ele com manejo integrado, ele substituir, mas também integrar, melhorar as condições, favorecer o sistema produtivo dele para que o controle biológico, as interações que ocorrem, benéficas com micro-organismos, especialmente fungos, bactérias, etc., para que elas se estabeleçam em nível de propriedade. Segundo os especialistas, com a ampliação do uso de insumos biológicos, o Brasil está entrando em uma nova realidade. Esta realidade já vem há longos anos na produção orgânica, mas na produção convencional, nas últimas décadas é que se intensificou em uso de micro-organismos, para o controle da lagarta, para o aumento da fixação biológica de nitrogênio para as culturas como a soja, para as culturas como o milho, e agora cada vez mais está em voga o uso de produção dentro da própria propriedade, ou seja, a produção on-farm. Para que isso se estabeleça adequadamente dentro do país, é necessário que uma série de ações ocorram, na ciência, na tecnologia, nos processos produtivos, na capacitação dos agricultores, e o que a gente está tratando aqui hoje com a EMATER e com a Comissão de Produção Orgânica do Estado do Rio Grande do Sul é como que esse plano nacional impacta sobre o processo produtivo, desde um agricultor que faz uma agricultura orgânica no local e que comercializa frutas e verduras, até o grande produtor que faz produção de soja, de algodão, de cana, e que precisa de insumos para a substituição ou complementação dos agrotóxicos, que nem sempre são eficientes ou que podem ser mais impactantes sobre o ambiente. E para o professor Evandro, é preciso levar mais informação aos produtores. Para que esse processo venha a se ampliar, é necessário que tenhamos algumas políticas públicas de incentivo, de capacitação, de desenvolvimento ainda de ciência e tecnologia, mas especialmente de informação. O agricultor, às vezes, tem uma dificuldade de acessar as informações mais precisas sobre essa novidade, tem algumas dúvidas ainda da eficiência desses processos biológicos, e principalmente, quando se é um agricultor pequeno, às vezes se inviabiliza comprar os equipamentos, utilizar toda uma tecnologia nova que poderia não dar certo na sua unidade de produção. Então, a gente tem que ter, talvez, sistemas associativos e cooperativas que entrem nesse processo. Durante o seminário Bioinsumos, foram apresentadas algumas experiências, como a da Fazenda Santo Antônio, de General Câmara, que vem substituindo produtos químicos por produtos biológicos. Nós usamos uma estratégia de substituição, então, nós não substituímos totalmente, porque esse processo de substituição de uma forma total, de tirar todos os químicos do sistema, ele é um processo gradual, porque ele depende da evolução do sistema, evolução da fertilidade do solo, do ambiente, do equilíbrio do ambiente. Então, nós estamos no meio desse processo, mas eu avalio que é extremamente possível, e nós temos tido bons resultados nesse processo de substituição do químico pelo biológico, porque nós temos incrementado em produção, nós temos incrementado em fertilidade do solo, nós temos visto uma diversidade se instalando entre organismos de controle biológico, inimigos naturais, começou, inclusive, esse ano já a aparecer minhoca no solo, no meio da lavoura, está plantando e começa a aparecer minhoca, quer dizer, o solo começa a dar sinal de vida, e, portanto, eu acho que nós estamos no caminho certo, baixando o custo, com a produção dos bioinsumos na fazenda, baixando um custo considerável, em torno de 18% do uso de defensivos, e isso é dinheiro no bolso direto, mais economia, e um solo melhor, um ambiente melhor, trabalhadores e nós da família felizes, porque usamos muito menos químicos do que nós usávamos antes. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 9,83, com redução de 0,30% esta semana, já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 8,43, com redução de 0,24%, o cordeiro quilo vivo, foi vendido a R$ 9,95, sem variação na semana, o quilo vivo do suíno, foi vendido a R$ 5,75, com aumento de 5,89%, e o búfalo quilo vivo, foi comercializado a R$ 8,36, com redução de 1,76%, e o litro do leite, foi de R$ 2,56, sem variação na semana. Veja a seguir no período pré-plantio da soja, vamos ver uma dica técnica sobre o manejo das plantas de cobertura e o controle de invasoras. E o Pavilhão da Agricultura Familiar marca a presença pela primeira vez na Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Nós já voltamos. Dia 24 de outubro, às 10 horas da manhã, Prevenção, Cuidados e Tratamento do Câncer de Mama, transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Emater. Dia de Campo de Pecuária Familiar e Preservação do Bioma Pampa, dia 26 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, na Agropecuária Garupa Colônia Nova, em Cristal. E de 22 a 25 de novembro, Ciências, Saberes e Inovação em Plantas Bioativas, em Santa Cruz do Sul. Inscrições prorrogadas até o dia 24 de outubro. No período pré-plantio da soja, já vamos ver uma dica técnica sobre o manejo das plantas de cobertura e o controle de invasoras. Confira! Então aí, antecedendo já o plantio da cultura da soja, a gente começa a fazer o manejo das plantas de cobertura. E aqui a gente dá uma área de cobertura de aveia, onde os próximos dias vai fazer a dessecação. E essa dessecação a gente tem que ter em mente algumas plantas de difícil controle que estão pelo bacheiro da palhada. Então a gente tem aqui, por exemplo, a buva, que é difícil controle. E a gente tem que conciliar uma aplicação onde se use pontas de gota grossa e ultra-grossa, atendendo a normativa do estrado sobre aplicação de hormonais, bem como aumentar o número de gotas para conseguir essa penetração. E se aumentar o número de gotas, a gente trabalha com maior volume de cauda, onde a gente vai ter maior chance de penetrar. Outra estratégia importante para esse manejo é o manejo sequencial. A gente faz aplicação de produtos sistêmicos e dentro de um período de sete, oito dias, a gente entra com o produto de contato, aproveitando o estresse da planta, ocasionado pela aplicação do produto sistêmico. A Emater tem dado uma grande importância a esse assunto devido ao impacto que tem na produção de grãos. Então para quem tiver dúvida, nesse momento é importante no estabelecimento da próxima cultura, pode procurar os escritórios municipais da Emater. O pavilhão da agricultura familiar na Oktoberfest em Santa Cruz é sucesso de público e vendas. E o presidente da Emater participou da abertura oficial do espaço. E é o primeiro ano que foi potencializado o espaço em parceria com a Secretaria de Agricultura, que trouxe 50 expositores, o espaço inicial, ampliando a presença da agricultura familiar aqui na Oktoberfest. Isso aqui é um resultado do trabalho da extensão rural, parceria da Secretaria da Agricultura, a Emater, que através da assistência técnica e da ao campo, levando tecnologias e informações, o pessoal se adequando, regularizando os sistemas de produções, gerando um produto certificado em qualidade com inspeção, acessando mercados institucionais, alimentação escolar. E aqui é um modelo, então, o espaço que cada um tem para expor o seu produto, o resultado do trabalho da extensão rural, da Emater, da Secretaria da Agricultura. Venham conferir o espaço, é o primeiro ano, a tendência, o movimento grande, ampliar esse espaço, quem sabe no ano que vem a gente vai contar com mais de 100 colaboradores, agricultores, familiares, expondo o seu produto de qualidade que é produzido na região, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do pavilhão é a valorização do produto que vem direto do campo para o consumidor. Muitas vezes o produtor está lá no interior, no campo, produzindo, e ele tem o momento de sair daquele ambiente dele de trabalho e está demonstrando a qualidade do seu produto para outros usuários, outros consumidores. é o momento de fazer contatos, ampliar redes de fornecedores. Então, alguns produtores agora, quando regularizam a sua agroindústria, trazem para uma feira, demonstram o produto para demais consumidores, ocorre de eles, às vezes, dizerem que a gente, você já era um problema, porque agora não estão conseguindo produzir o suficiente da demanda que está gerada. Porque aqui a gente tem um exemplo de produtos de qualidade, direto do produtor familiar para a mesa do consumidor na cidade. E ainda dá tempo para adquirir queijos, salames, bolachas, doce de leite, cachaças, entre outros produtos, direto do produtor. A 37ª edição da Oktoberfest de Santa Cruz encerra neste domingo. Nós vamos conversar agora com o Carlos, que ele é o coordenador do Pavilhão da Agricultura Familiar aqui na Oktoberfest. Carlos, a primeira vez que o pavilhão está estruturado desta forma, como foi a organização? A organização foi muito bacana, porque nós tivemos o envolvimento de vários colegas da Imater, também aporte de recursos pela Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, que oportunizou, então, a montagem do pavilhão de 600 metros quadrados e para mais de 50 expositores, 40 agroindústrias e 10 expositores de artesanato rural, de floriculturas e sementes crioulas e também o artesanato indígena. Como é que está sendo essa experiência? Os produtores estão contentes? Estão muito contentes, nós estamos superando as vendas, já passamos aí quase de 300 mil reais vendidos em duas semanas de evento e agora, entrando na última semana, entre eles, estão se desafiando para a gente superar aí o meio milhão de reais vendidos na agricultura familiar. Carlos, e essa parceria com o Senado? Entre outras inovações do evento, por ser nova a Feira da Agricultura Familiar dentro da Oktoberfest, nós temos a parceria com o Senac Garden, que é o desenvolvimento de receitas a partir de produtos da agricultura familiar e está dando muito certo a parceria que está dando resultados e também despertando no público a curiosidade em procurar o Senac Garden e também os produtos da agricultura familiar. E nós vamos conhecer uma dessas receitas com a chefe de cozinha, Kátia Leal. Kátia, como é que está sendo essa experiência? Está sendo muito bacana, Raquel. É muito importante essa parceria hoje Senac Garden e a agroindústria familiar porque a gente está trazendo muito do que é o produto dos nossos agricultores, dos nossos parceiros. E está linda a feira, está linda a festa e as receitas, todas elas focadas também nos produtos que eles nos trouxeram, nos cederam. Está muito bacana. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma versão da torta alemã que é a nossa chamada camada de delícias onde a gente vai estar utilizando produtos então da agroindústria na preparação da nossa torta. É uma sobremesa super especial para você. E essas camadas de delícias a gente confere em seguidinha depois do intervalo. Não perca! Música E é direto da Oktoberfest que vem a receita de hoje. Vamos conhecer uma das receitas apresentadas no espaço Senac Garden que foi realizado em parceria com a Emater. Olá! Hoje estamos aqui no Senac Garden para uma receita muito especial. Eu sou a chefe Katia Leal e agora a gente vai a nossa preparação da receita da torta camadas de delícias. Vamos começar então pela massa, pessoal. Nós temos aqui então farinha de trigo 150 gramas açúcar pode ser refinado ou cristal 150 gramas e três ovos essa é a base que a gente vai começar a nossa massa de pão de ló essa é a nossa camada então nós vamos começar pelos ovos três ovos vamos quebrá-los separadamente e batedeira vamos lá nós vamos com os ovos pessoal temperatura ambiente não use ovos gelados porque os nossos ovos tem que criar aquela espuma ela que vai ser responsável pelo crescimento da nossa massa muito bem ovos na tigela agora a batedeira vai fazer a mágica dela então vamos colocar aqui quer fazer a mão pode fazer porém vai demorar um pouco mais agora a gente vai deixar a massa começar a ganhar espuma vamos deixar os ovos bater bem então aqui vai levar alguns minutinhos quando os ovos atingirem esse aspecto de espuma a gente vai começar agora a colocar o açúcar aos poucos com a batedeira em funcionamento aumente mais um pouco a velocidade e agregue todo o açúcar e agora deixe bater mais um pouco olha só ficou aquele aspecto de espuma muito bem e agora nós vamos agregar a nossa farinha aos poucos peneirada vamos colocar aqui uma parte de farinha a metade dela e com o próprio batedor da nossa batedeira eu vou misturar delicadamente para não perder esse airado que ele é o responsável pelo crescimento da nossa massa do pão de ló misturamos agregando então a farinha a nossa espuma de ovos com açúcar vamos colocar o restante da farinha também peneirada e misturamos fizemos isso então em duas etapas mais importante para não perder o airado da nossa massa massa pronta vamos agora colocar na forma nós vamos colocar uma folha de papel manteiga eu vou levemente untar aqui só para o meu papel manteiga ficar grudadinho então eu vou fazer um sistema de cola para ele não sair no momento que eu começar a colocar a minha massa então nós vamos agora colocar uma folha de papel manteiga vamos entrar com a nossa massa e nós vamos espalhá-la porque a gente quer camadas finas as nossas camadas que irão para a nossa torta serão fininhas então aqui pode espalhar eu não saborizo essa massa no momento que eu faço porque eu vou dar um truquezinho aqui aonde a gente vai estar usando um dos produtos da agroindústria familiar então a gente vai colocar agora sobre essa massa de pão de ló um pouco de nozes triturada para dar um sabor todo especial a essa nossa camada de pão de ló agora para o forno 180 graus pré-aquecido em média de uns 12 minutos quando a gente tirar do forno olha só o resultado que a gente vai ter pessoal lembra que eu comentei que tem que ser fininho por esse motivo eu não uso bolacha na massa nós vamos usar o nosso pão de ló com as nossas nozes por cima dando uma crocância e um sabor todo especial a receita então nós vamos fatiá-lo olha só eu vou fazer tiras de pão de ló e agora a gente vai cortar aqui no meio eu acho que dessa forma já vai dar na travessa façam do formato que vocês quiserem tá se quiser usar inteira pode mas o contexto não é uma camada de bolo é para fazer o formato de pequenas bolachinhas olha só dá até para comer assim massa pronta agora falta o nosso recheio vamos usar então nesse recheio 600 gramas de nata nata gelada e 200 de creme de leite condensado novamente o batedor de arame e vamos bater até criar um creme fofo só não podemos bater em excesso para a nossa nata não virar manteiga é rapidinho pessoal a nata estando gelada não leva mais do que um minutinho olha só já estamos com a textura nata em formato de picos firmes agora a gente vai a montagem da nossa sobremesa nossa torta camadas de delícia temos aqui o recheio que é o creme e agora eu tenho outros dois ingredientes da agroindústria familiar que fazem um sucesso nessa receita eu tenho aqui uma chimia pode ser até a geleia de morango se você quiser usar de outra fruta fique à vontade e esse todo especial um doce de leite que vai fazer a cobertura do nosso preparo juntamente com as nozes que vão estar aqui trazendo toda aquela alegria de crocância uma textura especial ao nosso preparo se vocês preferirem vocês podem fazer isso aqui deixar mais achatadinha a nossa massinha de pão de ló com um rolo vocês podem pressionar deixando ela mais fina e aí nós vamos colocar dentro da nossa travessa como se fosse biscoitos muito bem camada feita agora nós vamos entrar com o nosso creme feito a base da nata vamos colocar o nosso creme sobre as nossas bolachas vão se formar duas camadas de creme de nata e agora a gente vai espalhar olha que lindo e agora a surpresa a geleia de morango ou a chimia de morango o que você quiser comprar na agroindústria e utilizar nós vamos colocar em alguns pontos bem generoso muito bem agora novamente com as nossas bolachas que é o nosso pão de ló que está fazendo às vezes de uma bolacha mais uma vez um pouquinho em cima de cada uma das nossas bolachas a nossa surpresa que é essa delícia de morango que a gente está usando aqui finalizamos agora a nossa última camada de nata levemente vamos espalhá-la vamos limpar um pouquinho aqui as bordas porque agora a gente vai chegar àquele outro ingrediente extremamente especial que é o nosso doce de leite coloque o doce de leite em uma manga de confeitar e vem espalhando ele vai ficar com esse aspecto de misturinha limpamos novamente as bordinhas uma camada generosa das nossas nozes algumas para decorar e aqui pessoal geladeira por umas três horas e aí é só felicidade aproveitem a receita e se deliciem com alguns produtos que a gente utilizou aqui no espaço do Senac Garden com a agricultura familiar muito obrigada e espero que vocês gostem da nossa camada de delícias está pronta a nossa camada de delícias nossa não da Kátia mas nós vamos degustar não é Carlos aproveitar e ver provar essa delícia elaborada pela nossa chefe Kátia do Senac Garden vamos lá então vamos Carlos nossa tá linda essa aqui já foi para geladeira né isso aí nossa olha a cremosidade hoje um sabor bem acentuado do creme de leite porque é um creme de leite diferenciado é um creme de leite produzido a partir de leite tipo A né então por isso que ele tem sabor bastante consistente bastante chamativo assim ó e uma expressão bem encorpada então a diferença da matéria-prima né Kátia faz a gente sentir esses sabores nas receitas muito interessante e o contraste com a geléia de morango com o azedinho da geléia de morango está maravilhoso muito obrigada Kátia eu que agradeço fico muito feliz e produtos de qualidade vocês encontram na Agroindústria Familiar aqui no espaço da na Oktoberfest venham visitar ainda dá tempo corre aqui e compre os seus produtos lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube acesse youtube.com barra emateria rs e a telespectadora Luisa Adriana de Porto Alegre que nos assiste todos os domingos nos mandou a mensagem ficou linda a matéria da horta comunitária Figueirinha e a receita parece ser muito boa parabéns obrigada Luisa e continue nos acompanhando por aqui viu e se você também quiser mandar uma mensagem para a gente pode enviar através do Youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau